Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Sword para a Nintendo Switch E pessoal, este vai ser o último vídeo do ano 2019, né? Antes de mais, antes de começar aqui o vídeo, quero desejar-vos a todos uma ótima passagem de ano Uma excelente entrada para todos, espero que entrem todos com o pé direito Eu vou fazer por isso, né? Entrar com o pé direito E pessoal, vamos continuar aqui a nossa caminhada, né? Ontem vocês viram que aqui à frente estavam já aqui mafiosos, cá estão eles E vamos lá, vamos ver o que é que se passa Just hand over that bike already Ai, estes gajos querem roubar a bicicleta a estes mafios Mas onde é que está a bicicleta? Se eu pudesse dar-lhes um bom trashing, eu estaria na sua morte, ok? Eu não sei onde é que está a bicicleta, eu não estou a ver bicicleta nenhuma Ai, tens a bicicleta no bolso, não? Bem, bora lá, dá a cabo destes gajos, pá O que é que estes mafias querem, meu? Ganasson Bora lá, Raboot Super efecti Eu vou ao super efecti Mesmo, mesmo Mais Mais alguma coisa para mim? Não, vou ficar com o mesmo E vou Ai, a bó é da louco Este já não diz o que é que é super efecti Vou aqui com o flame charge Vai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Boa E agora vai um pouco até que se calhar Nice Boa Boa Já está? Falta outro, né? Já, falta outro Vá, anda lá, men Anda lá, deixa-te coisas, pá Ui É pá, eu se calhar tenho que vir aqui ao bag Dar aqui uma super potion neste mafias, né? Só para assegurar, só para assegurar, só para assegurar aqui a situação Disable, claro que eu não usei truquinho ainda, como é que foste ao disable, men? Vamos aqui ao flame charge Mais de metade Ah, está, está fixe, está fixe E agora dá aqui um double kick E espero ganhar com este Ah, don't affect Motherfucker Toma valeu de flame charge Pumba, e já foste Nice Boa Perfeito Pá, deixa lá a bicicleta do homem, pá E agora dá Pá Pazem Ah, vais mudar a bike? Pazem 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 Ah, pois, se calhar. Você obtém uma bicicleta rota. Você colocou a bicicleta rota em sua bolsa de item clave, pocket. E aí, a boa é louco. E aí, está fixe. E aí. E aí, vamos! Oi, espera aí. Quem é o izquierdo? Genious Feather Tu estás aqui sozinha Pois é, os gás são malucos Olha outra O que é que tu queres, queres lutar comigo agora também Vai mandar uma ovelha Eu vou já queimar ao longo dessa ovelha Não, super efectivo, tu vai assim Vai dar um pontapém na tromba da tua ovelha Já fos Já fos, coitado da ovelha Nice Não sei, deixa lá ver Ah, o Pikachu Spark 165 Este Thunderwave, eu não gosto muito deste Thunderwave E este Feint também não gosto Nem este Double Team Eu vou, eu vou, eu vou trocar pelo Double Team Eu vou trocar pelo Double Team Já, Switch Pokémon E agora quero ver O que é que faz este, 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 este truque novo Ah, também tens um Bem, Spark, super efectivo Bora lá Ah, este gosto Este gosto Pronto, e agora E agora levas outro Igual Pronto, está foste Nice Ah, vou ficar com o mesmo O Pikachu tem que Eu tenho que dar aqui um boost Na evolução do Pikachu Então, bora lá aqui ao Spark outra vez A ver se faz alguma coisa a este Muffy Ah, já não faz grande coisa Caraças Mas olha, ficaste paralisado Estou dizendo do Pikachu, man Isto não se faz ao Pikachu, pá Estes gajos, man Ah, vou experimentar quem? Vou experimentar Talvez o Shooter Water Gun Não faz grande coisa, man Ah, não tem aqui assim Talvez o Tackle Tackle Ah, pois Não pode ser este Para isto tem que ser o Roboot Talvez este Pois Vai, com o Teclo vais lá agora, não vais? Ah, o gajo Desgraçado Vai-se curar Eia, vai Dois Era até que uma maneira este Vai ser este Agora Pronto Já está, né? Nice Palava Tu é de Deus, man Sim, de frente Ah, olha Obrigado, man Vai, vai Pretty Feather! Oi? Muscle Feather! Bem, boas de apenas diferentes! Clever Feather! Está a ser? O que é isto? Feather! Que Nível és tu? Nível 22. Não faz grande coisa Levas agora um destes E a partida Faz a vida Se calhar não vai Por um bocadinho Vai, vai este agora Cá fos Pronto, siga Leva a federa Queria apanhar aquela Pokébola primeiro Olha lá, Denise Shehubi Ah, não dá ainda Então Vai um quick attack Ver o que é que isto faz Ah, está mal Vale mais um E já foi Switch Pokémon 2 Ah, o Pikachu está fainter Não é claro que não Não é Talvez este Bora Ora, este é do tipo Psychic Keep flying Brutal Swing Super effective Bora lá ver Se é mesmo Super effective E aí Agora Tenha que Tenha que me curar Ok O que é que ele me ataca duas vezes seguidas? O que é que ele me ataca duas vezes seguidas? O que é que ele me ataca duas vezes seguidas? Ganhas para a próxima a outro... experimenta lutar com outra OP. Nice. E a Wanoffs aqui. Absorb Gold. Eu estou meio a esquecer que daqui a bocado não tenho Pokémon antes. Tu tens quantos? A Gabriel. Ah, só tens um. Pronto, ok. Nada, nada disto. Espera. Não diz ainda. Tá bem, então bora lá. Vamos para o Double Kick, vá. Ah, não tira quase nada mesmo. Este tem ar de ser de luta. De ser um Pokémon de luta. Vou com um Quick Attack. Ah, pois. Assim está bem. Então vai outro Quick Attack, bora. Pronto. Já fos. Nice. Olha, já está a dizer, ó. Ele derrotou-me. Está mal injusto. Deixa-te disso, pá. Bora lá. Trainer Tips. Vamos seguir. Ui. Deixa lá ver onde é que eu estou no mapa. Ainda estou aqui, man. Posso pôr aqui o acampamento? Ah, não, não, não. Preciso de revive, né? Já. Cá. 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 E aí? Vai. Olha o gajo. O gajo não gosta! tá atrás cá tá lindo 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 ok cooking bora lá fazer aqui um fazer aqui um prato fazer aqui uma cena diferente sim duas duas dá para pôr mais não peraí ah ok vou pôr é esta duas pronto é isso gostaria de começar a cooking com a sua barriga sim e umas salsichas tá tá bom vai isso tá Pronto! Pronto! O que é isso daqui? Guys? Ah, nice! Tá fixo! Olha! Ah, estão cá todos! Ah, ok! Assim a gente revive todos, é? Pica-pica! Andá cá! That's chato! Huh? Vai, vai brincar, vai! Pronto! Tá, chega! Ah, nice! Afinal, o acampamento dá para reviver os pokémons, né? Agora vou confirmar! Ya! Estão todos bem! Ah, assim está fixe! Então vá! Vamos seguir! Paul Burry! Paul Burry! Ora, está aqui a... Ah, mas eu posso vir aqui! Sim! Ah, Great Balls! Ah, eu vou comprar Great Balls, men! 30 mil dá para 50! Ah, eu não vou comprar 50 para já, né? Vou comprar, se calhar, 20! Vou comprar 20! Ok! Aqui uma Super Potions, se calhar! As 10! Pronto! E acho que não preciso de mais nada! Para já! Ah, isto foi aquele Pokémon que eu... Completed! O que é que isto faz? Tem que se falta de mais rápido de completo? Ok! Testa de mais APIs! O que fez como é que ele... Ok! Testa de mais... Tu as habil�as de pâncer. Encontris! Ok, então vamos aqui fazer este também. Espera ai, Rock Salt, o nome do que? Precisamos da ajuda de Rock Solid Pokémon para conseguir. Não sei se tenho. Não tenho nenhum de Rock. Ah, tenho aqui, tenho. Então vai este. Centro Pokémon. Up do 4. Ah, espera lá. Check Selection. Será que eu tenho mais? Espera ai, espera ai. Posso ter mais. Mas acho que não tenho. Não tenho, só tenho este. Vai este só. Vai, vai lá. Vai lá. Vai lá a tua vidinha. Ok. E aqui? Grass Type Pokémon. Ok. Posso mandar até 4. Está bem. Graça, eu tenho aqui mais. Acho eu. Tenho este. Tenho este. Tenho este. Tenho este. E não tenho mais. dois. Vão dois. Vão dois. Pronto. Centro Pokémon. Ok. Aqui. Poison. E aqui, Water. Poison. Posso mandar até 3. Para lá ver. Tenho este. Dois. Três. Com estes 3. Yes. Vá. Vão lá. Pronto. E agora. Estes são de. Water Type. Está a ver se eu tenho aqui. 3 Pokémons de. De água. Ora. Está aqui este. Um. Ah. Só tenho um. Então vai só aquele. E pronto. Está feito. Já mandei os Pokémons de todos os peixes. Os trabalhos todos. 24 horas. 24 horas left. Isto será mesmo as 24 horas? Deve ser. Vai. Vamos embora então. Siga. Vamos embora e vamos ver. O que é que se segue. Olha. Nosos sinceros apólogos. O Charman. É bastante. Busy. Busy. At the moment. Everyone. Please disperse. Please leave now. Olha a outra ali. Vai haver fight aqui não vai? Um. 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 Ah, o seu nome era Jimmy agora. Não foi o meu nome, é Jimmy. Pois, faço intenções disso. Pois, faça o seu melhor por causa do futuro de Galar. Oliana, o presidente vai ir para este restaurante da cidade. Ah, ok. Está bem. Vai para o Morisco. Vai comer Morisco, gajo. É fino. Ok, pessoal. E eu não vos quero amassar mais hoje porque é noite de fim de ano. Por isso, vamos encerrar o vídeo por aqui. Tau. Está feito. E vamos ficar por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se eventualmente não o virem no dia da passagem de ano, espero que o vejam no dia 1 ou no dia 2 ou por aí fora. Mas, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem o que fazer. Está que sim, apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem na descrição do vídeo para ver o que lá está, ok? Amanhã, apesar de ser dia-a-dia novo, vai haver vídeo na mesma. Por isso, pessoal, vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, ok? Entretanto, já sabem, ótimas entradas para todos. E espero que, pessoal, não abusem, não abusem no álcool, não abusem, não comam e bebam QB para não ficarem para lá da boa disposição, ok, pessoal? Até amanhã, fiquem bem e fui!